oi para você que não me conhece meu nome é lucas lira sejam bem-vindos a mais um vídeo tá um vento absurdo aqui quase me levando embora o negócio é o seguinte deixa até colocar os pés aqui dentro da piscina para conversar com vocês eu acho que muitos de vocês não sabem mas o meu pai ele é diabético falar baixo porque eu vou comprar uma coisa para ele que não sabe o pai é diabético e todo dia ele tem que ficar se furando para medir a glicose duas três vezes por dia ele tem que furar a ponta dos dedos e aí ele bota o sangue numa fitinha e mede no aparelhinho né para ver quanto que tá dando ele tem que ficar fazendo esse controle porque se a glicose estiver muito alta ele tem que tomar insulina e se a glicose estiver muito baixa ele tem que comer alguma coisa mas quem é diabético ou vive com pessoa diabética sabe bem do que eu tô falando e assim eu tô com muita dó dele porque ele fica furando o dedo o dia inteiro e já tá com os dedos tudo machucado eu descobri que tem um aparelho que você pode comprar junto com um sensor que resolve esse problema de ficar furando os dedos você compra um sensor coloca ele no seu braço e você pega o aparelho de medir coloca em cima do sensor e ele já te fala quanto que tá a sua glicemia glicose você entendeu e por que que meu pai não usa esse aparelho porque é caro ele não comprou até hoje porque é muito caro principalmente os sensores que você tem que ficar trocando eu acho que a cada duas semanas você tem que comprar um sensor novo e ele não é barato então por isso que ele não usa esse aparelhinho que é muito mais prático a qualquer hora do dia você pega ele e média glicemia você não tem que ficar furando o dedo então vou sair agora para comprar esse aparelho e esse sensor e eu vou dar para ele a gente vai testar vai colocar no braço de mostrar como que funciona e aí a partir de hoje sempre que ele precisar renovar o sensor eu vou comprar para ele porque ele não tem condição de ficar comprando né não é barato então vamos lá na farmácia agora é um balão aqui dentro da água cobrar mais um pênalti o ronaldinho gaúcho preparou partiu bateu cara eu tô tentando estourar esse balão aqui chutando mas eu não tô conseguindo nunca que dá é muito grosso por lá em cima por lá em cima tem que pegar em cheio vai embora vai embora nem estourou não era nada lindo que você queria malabarismo e eu queria ser criança para sempre velho muito mais legal aí eu vou fazer tudo com ele eu sei que deixa eu sentar na escada rolante eu vou falar bora lá então ó gente antes de ir na farmácia deixa eu só mostrar para vocês o valor que é para vocês entenderem porque que meu pai não usa né e muita gente tem diabetes também não deve usar por conta disso só o sensor é 239 reais é caro é muito caro e o aparelhinho que vai ler esse sensor também tá 239 o aparelho só precisa comprar uma vez né agora o sensor tem que ficar trocando a cada duas semanas eu acho que você aplica ele no braço passa duas semanas você tem que tirar e colocar o novo ou seja dois sensores vai durar um mês então seria 239 99 249 vezes 2 o gasto mensal né chove aqui na calculadora 239 99 vezes 2 ó 480 reais por mês para você não ter que ficar furando o dedo toda hora e para você conseguir ver também a qualquer momento do dia com quanto que tá a glicose eu acho que vale a pena não tem diabetes mas se eu tivesse com certeza eu ia usar esse aparelho né em vez de ficar furando os dedos até porque eu trabalho aqui como é que eu vou entrar aqui com os dedos tudo inchado então vamos lá comprar esse negócio quando voltar eu já mostro para o meu pai que ele nem sabe que eu tô comprando isso e a gente já aplica nele e tudo mais fora lá e tirando foto eu aposto mil reais que ela vai querer tirar o que a gente cortou viu 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 mas ficou uma boa velho não quiser essa foto eu quero preste atenção na canção me dá logo papai ó comprei um negócio para facilitar a sua vida que bom não não é assim também não todo dia tem que furar o o dedo não tem para medir a glicose quantas vezes fura de manhã à noite comprei um negócio top você vai medir a glicemia com isso aqui sem furar o dedo só para entender você medir a glicemia do jeito que você mede hoje você tem um negócio para furar o dedo que a agulhinha né E aí você tem uma canetinha que fura o dedo aí coloca a fitinha no aparelho aí o que você tem que ficar comprando todo mês é a fitinha agulha da caneta tem que ficar trocando né seguinte tu tem diabetes eu tenho fome dá um bifão aí então sai daqui não é para tu não é o seguinte vou te explicar como é que funciona e a gente já vai testar você quer um sensor que a gente vai colocar no seu braço que na parte de trás e ele dura 14 dias na ponta dele tem uma agulha que vai aqui e aí com esse aparelho aqui ó você vai passar ele em cima do outro sensor já vai falar a sua glicemia sem furar sem furar aí a cada 14 dias você só tem que botar um sensor novo você tira esse e põe um novo mas aquele lá dura para sempre e dá para você também medir com o aplicativo do celular por exemplo você pode deixar esse aqui com a Paula e você com seu celular e vai abrir o aplicativo vai passar no braço ele vai falar com o que tá aí esse aqui é a cada duas semanas tem que comprar outra peça dessa aí eu já comprei dois então já tem um mês garantido aí assim sempre que tiver acabando por exemplo falta uma semana você tirar do seu braço e me avisa eu te transferir você compra lá na farmácia lá perto da sua casa então a gente vai abrir agora aplicar isso aqui no braço ligar isso aqui testar e vai se funciona mesmo ó que é o seguinte já vi os vídeos no YouTube já sei tudo sensor tá aqui dentro isso daqui é o que a gente usa para aplicar o sensor no braço e isso aqui é um álcool para limpar o lugar você vai passar o álcool aqui eu tenho isso aí lá em casa pronto você já tá aqui ó agora a gente vai empurrar isso aqui no seu braço e você já vai ficar preso vamos limpar o lugar Qual o braço que você prefere colocar isso aqui Qual o braço que você usa menos posso que o banheiro tá ótimo sabe por que que é legal isso aqui se ele tiver dormindo aqui você pode pegar seu celular e ver quanto que tava em cima dele é o esquerdo né puxa aí a manga nunca fiz isso vou fazer para a primeira vez se eu estragar o sensor desse porque a agulha é essa agulha vai ficar dentro do seu braço só vai por essa vez vai furar uma vez só durante esses 14 dias só vai ser essa agulhada aí que eu vi na internet que eu só falo que não sente essa agulha aí eu falo também a gente tem uma agulha bem aqui ó olha aí ó quando puder ele vai fazer um barulho alto mas não assusta não ele vai fazer que é o clipe pode ir o braço quieto e foi ele tá bem preso você não precisa ficar com receio de encostar camisa deitar na posição que pega o braço na cama não tem problema porque não vai sair é já tá bem preso já soltou só pronto agora vamos pegar o aparelho ele vai demorar 60 minutos para fazer a primeira leitura porque tem o tempo de absorção do sangue na agulha então não adianta medir agora não é só na primeira vez depois você pode qualquer hora que você quiser mas tu vai medir agora então agora eu vou medir eu só vou dar o start no aparelho aí daqui uma hora a gente consegue medir aqui que eu conheço estranho eu acho que ele é bateria carregador 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 vai tomar só não vai usar esse aqui para carregar seu celular eu já gosto de fazer isso é com qualquer carro de qualquer lugar e pai foi aí ligou aí eu acho que ele vai perguntar aqui ó é touch na tela igual celular intervalo alvo de glicose intervalo alvo de glicose de tanto a tanto quanto que dá a glicemia dele o mínimo que dá e o máximo que dá pode ser pode ser quanto que é de manhã se dá 120 né 110 esse é o mínimo é o porcentão foi sem o apareceu automático botei sim apareceu de 100 e 140 é mais ou menos isso o máximo ali não o certo é até quanto que tem que dar uma pessoa que não tem diabetes até 90 é normal e para quem tem diabetes normal até 150 não eu vou deixar então assim que isso aqui não vai interferir no número que vai aparecer quando você medir isso aqui é para o aparelho de falar olha tá muito baixo tá muito alto ó inicia um novo sensor tá vendo eu vou apertar aqui ó ele vai pedir para ler as três sensor para inicializar pronto o sensor pode ser usado em 60 minutos o que eu falei pronto daqui uma hora a gente testa funcionando aqui aí eu baixo aplicativo no celular é liberado por enquanto vamos lá passou uma hora puxa aqui a blusa só para eu ver onde é que tá ó ó já pintou já seja o resultado da glicose elevada vamos testar de novo vou desligar de to sendo desligado só para você aprender para você fazer desligou né segura pronto é muito prática muito rápido agora vou desligar ele e eu vou ativar lá no celular galera acabei de acordar tô finalizando o vídeo agora porque eu esqueci de finalizar o aparelho funcionou vai ajudar muito meu pai daqui para frente não vai precisar ficar furando o dedo mais e é isso espero que vocês tenham gostado deixe seu like se inscreve no canal e até o próximo vídeo beijo e fui e aí